Diana, você sabe que você não pode simplesmente levar a caixa de administrador com os votos. Eu te espero perto dos armários. Vamos anunciar quem que é a rainha da escola. Diana, estamos na hora certa? Estamos. A Dana vai vencer. Finalmente, a Dana vai saber quem são as frogs hoje. Eu, por favor, por favor. Moira, tenho certeza que você vai ser a rainha. As frogs esperam em vão. Quieta, as frogs não tem que ouvir nada. Então, boa sorte a todas, mas eu sinto que o vencedor vai ser... Diana, eu não vou falar, eu já tô sentindo. Frogs, talvez vocês parem de olhar pra gente. Diana, talvez elas saibam sobre o seu diário privado. Eu tô pensando em como que vocês, Banners, conseguiram roubar o meu diário, mas saibam que... Vocês cometeram um erro, eu tenho dois deles. Um guardando os meus segredos e o outro vazio. Diana, como é que você pode roubar o diário da loira? Ela tem os segredos dela. Oh, oh, eles estão cientes. E o que, Frogs? Eu tô tentando ajudar a minha irmã. Droga, Frogs, que vergonha. E você, poxa, Dana. As frogs não têm vergonha de nada. Dana, como é que você vai entender que tá acostumada? Dana, não acredita nelas. Meninas, eu não acredito nelas. Que pena, Bunny, eu não consigo encontrar um terreno comum. Bunny, se vocês mexerem em nosso armário de novo... É, vocês terão que lidar conosco e não vamos parecer que vocês são meninas. É, não é legal roubar os diários dos outros. As banners são muito curiosas sobre os nossos segredos e as nossas coisas. Oh, Frogs, quais tipos de segredo que vocês podem ter? Nós não estamos interessadas na sua vida, Frogs. Nós só queremos encontrar provas de que vocês estão usando a Dana pra fazer slogans. Escola, olá. Tem ótimas notícias pra vocês, principalmente pras meninas. Então a gente vai escolher hoje a nova rainha da escola. Ah! Outra ótima novidade é que vocês não precisam de vestidos e nem de roupas diferentes. Vai ter uma caixa com os votos. Então quem tiver mais votos vai vencer. Bom, pizza, aí você quer alguma coisa gostosa agora? Meninas, é legal. É sim! Nós vamos participar? Sim! Ei, meninas, eu sou curioso pra saber quem se tornará a rainha. Tenho certeza de que uma de vocês se tornará ela. Talismã, quem de nós vira rainha vai ser uma vitória pra todas nós. Sim, todas nós somos rainhas. E não tem ninguém melhor do que nós. Eu acho que as frogs não deviam nem brigar com a gente. Então, Iana, o que a gente pode te oferecer é uma salada verde. Panquecas com espinafre. E sopa de cebola. O que você vai querer? Ah, eu vou querer a salada verde. A propósito, nós estamos escolhendo a rainha da escola. E depois vai ter votação e a gente tem que organizar um banquete. Cozinhe panquecas, por favor. Sim, Ana, ok. Mas você está um pouco errada. É cupcakes, não panquecas. E vamos cozinhar com recheios diferentes. Ameixa, cereja e damasco. Deus é melhor. Estamos escolhendo a rainha da escola. Interessante. Em quem será que eles vão votar? Ai, se imagina se fosse eu. Não, pizza. Alguém das banners será a rainha. Elas sempre são as votadas. É, pena. Por que pena? Elas são rainhas e você é a minha princesa. Ah, ai, se eu quero a coroa. Não. Vá cozinhar a salada. Meninas, vamos cruzar os dedos pra que uma dinositória rainha da escola. Ah, sim. Eu quero vir a rainha da escola. Olha pras frogas. Elas acham que alguém vai votar nelas. Meninas, eu acho que dessa vez as frogas deveriam vencer. Eu acho mesmo. Diana, tá louca, é? Nasha, não. A Dana deveria vencer. Exatamente. Então as frogas vão expulsá-la do time? Isso mesmo. Você é uma gênia. Obrigada, eu sei. E como fazer isso? E se ninguém votar? Ajudaremos a Dana a vencer, com certeza. Como? Termina a limonada que eu já vou contar tudo pra vocês. Droga, por que ninguém me avisou que a gente tá tentando uma competição de rainha da escola? E pelo menos eu me trocaria, colocaria uma roupa melhor. Eu tô pronta. Eu acho que a vitória vai ser minha, com certeza. Meu rosto tá tão seco. Com essa cara ninguém vai votar em mim. Ei, meninas, o que é essa reunião? Hoje vai ser escolhida a rainha da escola. Estamos nos preparando e... Ai, droga, eu tô horrível. Jorge, vota na gente, sim. Ninguém gosta da gente nessa escola. Eu tô trabalhando aqui, não posso votar. Somente estudantes podem votar na escola. Os jogadores de futebol estão aqui, eles podem votar em vocês. É, vamos votar em nossas meninas. Vamos perguntar pros jogadores de basquete? Vamos, talvez eles votem na gente. Vamos. Meninas, mas prometam. Se ninguém se tornar rainha... Vocês não farão dramas. É, porque não temos certeza de que outra pessoa votará em vocês. Que opinião que vocês têm sobre a gente, hein? Somos apaixonantes. Todo mundo vai votar na gente. Eu não tenho certeza. Cossia, a Alexa é bonita. Ah, você disse que Nancy era melhor. Não sei. Se eu fosse escolher, não sei. Você é um amigo legal. Você me confundiu. Então, rainhas e reis, levantem-se e vão pra aula. É minha função. Estou protegendo a escola. Tudo bem, estamos saindo. Posso sentir que alguém deixou o almoço no armário. Então, rapazes, vocês estão prontos para o dia dos namorados? Então, vamos pegar um iate, raro? É, mas não contem as meninas. Silenciosos. Olá, meninos. A gente precisa pedir um favor. Qualquer favor para você. A rainha da escola vai ser escolhida hoje. E queremos que vocês façam a votação. Diana, eu vou votar em você. É, Nopa. Meu voto é para você. Nácia, eu voto em você. Meninos. Vocês são tão fofos, mas, na verdade, a gente não quer que vocês votem na gente. É, os planos mudaram. Vocês deveriam votar nas Frogs. O quê? Precisamos que a Dana seja a rainha da escola. As Frogs vão expulsar a Dana do time. Elas não vão aguentar. Elas preferem morrer. Ah! É, ideia genial. Exatamente. Então, meninos, vocês podem votar na Dana. Se precisar, votaremos. O que vocês quiserem, meninas. Obrigada, meninas. Vocês são as melhores. Precisamos conversar agora com outras pessoas. Sim, assim a Dana vai se tornar a rainha da escola. Maia, você não veio? Tô indo, tô indo. Timor, o que você está mostrando? Coração. Tudo bem, rapazes. Agora podemos dizer adeus ao bom humor. O que você quer dizer? Precisamos pagar pelo iate. Ei, quanto custa? Vinte e cinco mil. Nada mal, São Valentim. O tópico da lição... Aqui está. Ah, professor Mike, eu sinto muito, mas hoje não vai ter aula. Estamos escolhendo uma nova rainha. E agora a gente precisa se preparar. Ei, alguém, me passa o batom. Ótimo, nosso tópico é aparência. Quão importante é na vida de um ser humano? A aparência é muito importante para as meninas, professor Mike. Professor Mike, hoje eu acordei e nem me maquiei. Então você sabe por quê? Porque a rainha da escola tem que ter uma beleza natural, totalmente. Vigi, você é a minha rainha natural. Eu sou a seu favor. Eu vou ficar com a garota que se torna a rainha hoje. Vocês vão ver. Thomas, eu vou me tornar a rainha hoje, mas acredite, não vou ficar com você, perdedor. Então, pessoal, tirem seus cosméticos. Assim, a aparência é importante para um ser humano, mas não é o primordial. Você está errado, professor Mike. A beleza é a coisa mais importante para uma menina. Principalmente para meninas como nós, Frogs. Claro, Frogs. Vocês são lindas com esses cílios, com esses lábios e esse blush. Agora, limpa o rosto. A gente vai ver como vocês são bonitas, Frogs. Frogs, para de zumbir, tá? Porque se eu me levantar agora, eu tenho quase zero maquiagem. Dana, não dirije até a Gigi. Braus, meu conselho para você é que você fique quieto. Braus, Braus. O quê? Você quer fazer uma piada que a Dana me tratou? Não, eu sou curioso para saber quem vai ser a rainha. Aqui só tem uma rainha, e é a Gigi. Ah, Gigi, Gigi. E sou cansado de você falar sobre sua Gigi. Ei, pessoal, não se disser do assunto. Então, a aparência não é o mais importante. Ei, Braus, o que vocês estão fazendo? Eu vou destruir as oponentes. Braus, o que você está fazendo? O professor Mike, ele está cuspindo em mim. Pessoal, não se distraiam. Braus, para que vocês parem de gritar, tá? Braus, Braus, está fazendo tudo certo. Meninas, seu café com leite, votem a gente. Nós vamos decidir em quem vamos votar. Desculpe, meninas. Não vemos vocês como rainhas da escola. Quem vocês veem como rainha aqui? Aquelas meninas ali atrás? Elas estão muito longe da gente. Não são nada belas também. Talvez eu me torne a rainha da escola, tá bom? Um jogador de futebol, um jogador de futebol. Vocês vão pedir alguma coisa. Pisa, você não será a rainha? Ai, sim. De covarção, mas... Mas... Todos aqui querem se tornar a rainha da escola, mas tem um lugar só para uma única rainha. E os seus? Eu. Vamos ver quem vai votar em vocês. E a gente vai rir quando nenhuma de vocês virar a rainha da escola. Ai, vamos rir. Sim, quando nenhuma de vocês se tornar a rainha. Gema, o quê? Pessoal, apenas sugerindo. Meu voto. Então eu tô votando no meu favorito. Ei, caixa com votos. Ei, olha a caixa com votos. Meninas, hora de coletar os votos. Sim. Pessoal, olá a todos. Essa é a caixa com votos, mas já sabemos quem que vai ser a rainha. E se vocês nos ajudarem, a gente vai tratar vocês muito bem. Podem ter certeza. Vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês depois. Por que a gente tem que ajudar vocês? Eu quero saber. Ah, você quer se tornar a rainha, não é? Mano, e vocês sempre ganham. Hoje não vai ser o vosso dia. Hoje é o nosso dia. Queremos ser rainha. Não, a Dana deveria ser a rainha da escola. A minha irmã mais nova. Ela tá com a Frogs e as Frogs tão usando ela. Por favor, façam uma concessão. As bannies não vão fazer nada de mal com o próximo título de rainha. Nós prometemos. Sério? Vocês prometem isso? O que você quer de nós? Votos, Cóstia. Elas querem votos. Pessoal, basta deixar um papel com o nome da Dana e pronto. É só isso. E a gente não vai participar da próxima competição, então vocês podem fazer uma concessão. Por favor, precisamos mesmo das Frogs pra expulsar a Dana do time. Concordo. Vou votar na Dana. O quê? As bannies nem participarão da próxima competição. É melhor pra vocês. Tá bom. Eu vou votar na Dana e depois eu direi pra ela votar em mim. Coisa, você é o melhor. Diana não manda beijos no ar. Ele pode se apaixonar por você. Tudo bem. Vamos coletar votos agora. Obrigada, jogadores de futebol. Vocês são amor. Diana, cuidado com as palavras, viu? Obrigada, jogadores de futebol. Pessoal, vamos ajudar vocês sempre porque vocês fizeram uma concessão. Mas ajam normalmente, viu? E não se zibam. Tá, e acendi. Por que a Dana? Meninas, porque a Dana não deveria estar no time das Frogs. Tá, tá bom. Eu vou votar na Dana. Tudo bem, eu também. Obrigada. Pessoal, seus votos pra Dana. Dana se tornará uma rainha hoje. E ela vai ficar feliz. Eu me sinto chocada. Somente pela Dana. Diana, nossos votos. Para a Dana. Obrigada, pizza e Alice. Tudo bem. Então agora a gente precisa do voto do jogador de basquete. Espero que tudo dê certo. Vai ser, Timur. Obrigada, Zacato. Diana, você sabia que você não pode simplesmente pegar a caixa de votos e levar por aí? Eu tô esperando por você, perto dos armários. Então a gente vai anunciar quem que é a rainha da escola. Diana, chegamos na hora. Estamos. Dana vai vencer. Finalmente, a Dana vai saber quem são as Frogs hoje. Eu, por favor, por favor. Luira, tenho certeza de que você vai ser a rainha. As Frogs esperam em vão. Silêncio, elas não podem saber de nada. Silêncio. Então o vencedor vai ser... Se bem que a gente já sabe quem vai ser. Diana. Que não, pai. Eu não vou dizer isso. Eu tô sentindo. Então, pessoal, contamos com votos de resultados que foi realmente inesperado. Eu tô chocada com o que vocês têm feito essa escolha. Ai, ai. Rapazes, eu já posso sentir o cheiro da vida. Vitória. Gigi, estou mantendo meus dedos cruzados por você. Espero que a Cindy vença. E, Ana, mais rápido. Cansei de segurar essa caixa. Gorge, pegue a coroa. Então, pessoal, nessa escola, na Escola das Bunnies, a Dana tá sendo a nova rainha da escola. A Dana. A Dana. O quê? Oi, Ana, me desculpa. Eu não sabia. Basta olhar pra reação das Frogs. Assim que a Dana usa a coroa, ela vai ser expulsa do time. E a Dana vai entender tudo. Então, Dana, vá lá e pegue a coroa. Então, pessoal, parabéns pra nova rainha da escola, Dana. Mais de referência da boca dela. Parabéns. As Frogs não têm pressa em parabenizar a Dana. Dana, olha só. As Frogs, elas não estão nem um pouco felizes por você. Ah, que pena. Finalmente, a rainha das Frogs. As Frogs são as melhores. O quê? O nosso plano deu errado. Eu tô muito orgulhosa da nossa equipe. Finalmente, ela está conosco. Meninas, querem saber? Não é só a minha coroa, mas a coroa mútua. Obrigada, rainha das Frogs. Oh, que droga. Que surpresa, Diana. Foi nosso último plano. É, sim, eu não inventei outra coisa. Pessoal, eu tô chocada. Escrevam nos comentários como devolver a Dana pra gente. Coloque like e se inscreva no canal. Clique no sininho. E aguarde a nossa nova série super legal. E a gente se vê, bom, muito em breve, né? Então, tchau, tchau. Frogs são as rainhas. Frogs são as rainhas. Frogs são as rainhas. Parabéns. Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.